E aí pessoal, eu sou o Gesserco e muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse você vai resolver o problema quando os stories ou vídeos do Instagram não abrem ou não carregam. Vamos nessa? Bom pessoal, então seguindo o primeiro passo, você vai acessar aí as configurações do seu dispositivo, procurar aí pelo local de data e hora, tá? As configurações de data e hora, acesse aí e depois clique nessa opção. Nesse caso pessoal, pode ser que a data ou a hora estejam aí desconfigurados, tá? Então o que você vai fazer nesse caso? É habilitar data e hora automáticas, tá? Então você habilita aí, ao invés de configurar data e hora, e depois verifique se o problema foi corrigido. Caso ainda permaneça, vamos continuar aí, continuar no vídeo, que eu vou estar dando mais dicas, tá? Então, nesse caso, a próxima dica é você acessar aí a Google Play Store, vir aqui nos três tracinhos, tá? Pressionar o botão Meus Jogos ou Meus Aplicativos e Jogos. E aqui você vai verificar, pessoal, se o Instagram não precisa aí de atualização, tá? Que possa ser que o problema seja aí, falta de atualização do aplicativo, beleza? No meu caso aqui tá tudo ok, mas se fosse aqui, no caso do seu estar desatualizado, basta clicar no botão, esperar que o processo seja feito, e depois disso o término, você verifique aí, acesse o Instagram e verifique se os stories ou os vídeos irão carregar, irão funcionar aí sem problema nenhum, beleza? Bom, esse é o meu Instagram, caso você queira seguir, é gseo__c, tá? Me segue aí. Bom, pessoal, uma próxima dica que é bem simples, mas que às vezes pode funcionar, é você vir aqui no modo avião, habilitar, e depois de alguns segundos, você desabilita, habilita aí a sua internet e verifique, tá? Se o problema do Instagram será corrigido, tranquilo? Bom, caso ainda permaneça o problema, ou os problemas, tá? De stories e de carregamento de vídeo, acesse aí novamente as configurações, procura aí pelo ícone do aplicativo, nesse caso o Instagram, vem armazenamento, e aqui, pessoal, você vai limpar o caixê e também limpar os dados, tá? Limpe o caixê, limpe os dados, e depois verifique se o problema será corrigido, tá? E irá solicitar que você logue novamente no Instagram, basta você adicionar aí os dados de login, e verificar aí se irá ocorrer tudo bem. Bom, se permanecer, você acesse aí novamente o armazenamento, tá? Do Instagram, vem aqui agora em forçar a parada, tá? Tem aqui desinstalar o aplicativo, e ao lado tem forçar a parada. Clique aí, feche o Instagram, ou caso tenha fechado, você volte a acessá-lo, e verifique se o problema será corrigido. Se permanecer, se permanecer, você vai fazer o seguinte, aqui nas informações do aplicativo, você vai rolar a página, vir aqui em detalhes do aplicativo na loja, aí você será direcionado para a Google Play Store, e verificar se você não é um testador beta. Se você for um testador beta, saia, tá? Clique em sair, beleza? Depois, você vai desinstalar o aplicativo, depois de sair da versão do testador beta, desinstale o aplicativo completamente. Tranquilo? Depois do processo feito aí com sucesso, você volte a instalar o Instagram, tá? Bem simples, bem fácil. Depois da instalação feita, basta acessar aí o seu Stories, e os vídeos que estavam travando, ou não estavam carregando, e verificar se o problema foi corrigido com sucesso. Tranquilo? Bom pessoal, então é isso, essas foram as dicas, eu espero ter ajudado aí com mais esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, assista o vídeo com mais calma, seguindo os passo a passo que eu dei, ou deixe aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então, valeu! E aí